Meu nome é Voicaprichoso, foi por meio de muitas andanças que cheguei aqui, na minha terra, Parintins da Amazônia, ganhei formas nos sonhos dos cites, com zacas e pereiras, tive muitos donos e donas, e de muitas mãos me nutri, pescadores, costureiras, artesãs e herdeiras, sou feituras e memórias de muitos pretos, que brilharam na minha retina, dona Siloca, pai Daniel, Marujeiro Calango, seu Pimentel e dona Chica Marujeira, assim como tantos outros nomes que fazem parte de mim, debaixo do meu preto veludo, a luz do seu nioca virou braseiro de cura, Se a pobreza é fonte de sofrimento, eu sou a alegria que desce nos quintais, para brincar com as crianças, e sentar ao lado de gente com tantos dons, e muitas lutas, sou o Palmares em festa, sou o quilombo de São Benedito, sou a força do urubuzão, sou a ponta de lança que avança, contra o racismo e a intolerância, eu sou o amor, eu sou Malu Dudu!